Paraludar Das belas gurias que nasceu em queiras Faziam bater mais forte o coração O som mais puro que nas tardes inteiras Embalavam lindos sonhos num bailinho de galpão Um retrato antigo traz de volta Sublimes tradições que hoje não existem mais Deixe apagar a velha chama Saudade dos tempos dos nossos pais E quando houver um poema, enquanto houver um cantor A chama do nosso lado renascerá E quando houver um poema, enquanto houver um cantor A chama do passado, o som do passado A chama do passado renascerá Acende a chama, a chama O som do passado não se apagar Enquanto houver um poema, enquanto houver um cantor A chama do passado renascerá Enquanto houver um poema, enquanto houver um cantor A chama do passado, o som do passado A chama do passado renascerá A chama do passado, o som do passado, o som do passado A música de entrada A chama, agrografada pelo Tiago Lamiami As danças tradicionais Chama Rita, o Brasil e os amigos Sob a responsabilidade de Atenir Julião e Jani Rosa E para sua apresentação Nas cidades de Estaducaia do Sul O Departamento de Tradições Gaúchas Se lembra dela? O Departamento de Tradições Gaúchas 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 A música de tradições Gaúchas Amém. 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 E o teu pezinho, o teu pezinho vem juntinho com o meu Vai bota aqui, vai bota a mim o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho a pé no meu E depois não vai dizer que você já me esqueceu E depois não vai dizer que você já me esqueceu Aí que eu me refiro, tchau! E depois não vai dizer que você já me esqueceu Maçanico, maçanico, bagunhado Quem não dança, o maçanico, não arruma namorado Quem não dança, o maçanico, não arruma namorado Quem não dança, o maçanico, mas que é bicho impertinente Maçanico, maçanico, mas que é bicho impertinente Maçanico, bate em bala, na tua casa chegou gente Maçanico, bate em bala, na tua casa chegou gente E assim se despede a juvenil do PTG A chama, a chama, o som do passado não se apaga Enquanto houver um poeta, enquanto houver um cantor A chama do passado, o som do passado, a chama do passado Quem não dança, quem não dança Quem não dança, quem não dança Quem não dança, quem não dança, quem não dança Quem não dança, quem não dança, quem não dança Obrigado.